Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Acalme-se, garoto. Fique atrás de mim. Sim, senhor. Cuidado! O que você está fazendo? Prepare-se! Aguante vir-me! Ufa, isso foi intenso. Espere. Moça, o que foi isso? Parece uma raiz da árvore, Iggdrasil. É a seiva dela? Seiva cristalizada. E tem energia dentro. Incrível! Nem acredito que a gente enfrentou um dragão. Eu estava mirando nos olhos, mas perdi o apoio. Será que eles moram aqui? Vieram depois que os gigantes saíram? Ou os gigantes saíram por causa deles? Garoto, o ar é rarefeito aqui. Chega de perguntas. Respire. Ah, é. Você ouviu? Parece que tem alguém gritando. Ah, ufa. Ah! Espere. É o Sindri. Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos. Posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Lá pela direita. Ache o ano. Espere o sinal. Obrigado. Ei, coisa feia! Aqui! Foto bem? Foi força. Ah! Ah! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora. Vamos lá! Uau, a gente conseguiu E você? Ah, mas, mas, mas ninguém mata um dragão há muitos séculos Desde o grande abate da Serpes E se não estou enganado, fizeram isso por mim Está enganado O dragão estava no caminho, só isso Pode negar se quiser, mas você me salvou E isso deve ser compensado O que é isso? Flechas trançadas de visco, mais firmes que rendam Com o peso perfeito Obrigado Tá bom Espera Isso não Vocês viram meu irmão de novo? Sim, ele falou que você perdeu o talento E que eu sou egoísta Não, imagino Que eu prefiro aparência Não, do que praticidade Que sou pretencioso Não, e tenso Inquieto Eu sei o que ele pensa Mas eu não ligo mais Queima isso Não tenho tempo pra isso Não, 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 não Espera, espera, espera Eu tenho uma ideia melhor O que? Só quero uma presa daquele dragão Não, 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 não O que é isso? Perfeito, isso vai servir Então, eu não vou encostar nisso Segura pra mim É só passar isso na corda do arco do seu filho Vai na minha Atreus, o arco Duas vezes já basta Ah, com cuidado Uau Ah, claro Agora você gostou Ah, como que eu posso explicar? Eu acrescentei... Ah, pelo jeito você entendeu sozinho Só, deixa pra lá Eu nem tava explicando a beleza e a complexidade da minha arte ou coisa assim É... Não, é só... Tudo pra ajudar vocês Né? Tchau 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 Tchau